E aí galera, tô pegando água aqui, pense, você não tem ideia, eu tive que sair correndo pro gato não pegar ele, porque o gato saiu, a soca saiu assim, tac, tac, igual pé de pano, parecia que ele tá querendo pegar alguma coisa, quando eu fui ver galera, se eu não pego, se eu não dou uma carreira nesse desgramadinho, já era pica-pau, já tava no bucho dele, agora eu vou ter que fazer algo pra me tapar aquele buraco, pro pica-pau não voltar, porque se o pica-pau voltar, paçoca vai comer ele, eu tenho certeza, ó aqui ó, também, mas paçoca é mais perigoso, ó lá galera, ó, vai os dois, os dois, pra onde tava o pica-pau, ó, ó, ó lá, ó, agora eu vou ter que passar o dia todo bijando esse pica-pau, então o que eu vou fazer, eu vou pegar uma coisa e vou tapar aquele buraco, pica-pau não voltar, porque só assim, porque, ó lá, os dois, ó, de olho no pica-pau, tadinho, pica-pau também é burro, não tem um buraco mais alto, não, ele vai pegar um buraco com 50 centímetros do chão, ninguém merece isso, tá lá os dois, ó, olha lá, ó, olha, olha lá, ó, ó, o outro tá tentando, como sempre, eu não mereço isso, galera, olha lá, olha só, tentaçãozinha, é o dia todo essa energia, eu não sei da onde esse gato tira essa energia, não sei, eu queria ter essa energia, mas eu não tenho, deixa eu terminar de molhar as plantas, eu vou tapar aquele buraco pro pica-pau. Tchau, tchau.